Esta obra aborda os principais elementos de gestão de pessoas em organizações públicas, sob o aspecto das fases do processo administrativo. O livro aborda planejamento de recursos humanos em seus diferentes níveis, estratégico, tático e operacional, organização de recursos humanos, análise dos processos de trabalho e desenho de cargos, carreiras e remuneração de pessoas. Direção de pessoas com ênfase sobre tópicos de cultura e comunicação organizacional, passando pela gestão da mudança, controle de recursos humanos, com destaque para os processos de recrutamento, seleção e admissão de pessoas na administração pública. Título Gestão de Pessoas em Organizações Públicas. Autor Sandro Trescastro Berg Editora Edux 432 páginas 2010